Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Boa tarde a todos. Agradeço, Rafael, ao convite. Agradeço também a confiança que vocês estão depositando em mim, no meu trabalho. E espero corresponder, como foi, das outras vezes. Sei que são dois jogos apenas, dois jogos difíceis, mas com o trabalho eu tenho a certeza que podemos colher resultados positivos. Bom, boa tarde. Queria que você falasse sobre a possibilidade de classificação do Botafogo. Com quantos pontos já você está trabalhando? Faltam dois jogos aí, contra o São Paulo e contra o Monte Mirim. E com quantos pontos você acha que o Botafogo chega às quartas de final e também no Campeonato Brasileiro? Olha, creio eu e gostaria que, com mais uma vitória, eu tenho certeza que podemos chegar à classificação. É isso que nós estamos pensando nesses dois jogos. Correto, em 2011, você assumiu o Botafogo numa situação delicada também no Campeonato. Substituiu o Roberto Fonseca, que foi demitido na época. E justamente num jogo contra a equipe do São Paulo, vitória por 2 a 1. Queria que você falasse, desta vez que você assumiu o Botafogo, agora novamente contra o time do São Paulo, e falasse também do seu pai, o Antônio, que tem um histórico no Botafogo, jogou, foi técnico também. É, eu acho que eu estou trilhando o mesmo caminho do meu pai, né? Que, por várias vezes, assumiu o Botafogo profissional, trabalhou várias vezes também no Júnior. Teve sucessos, né? Vários sucessos aqui, tanto como jogador como treinador. É uma pessoa que me ensinou muito, né? Por isso que estou hoje aqui, eu acho que devo muito a ele. E espero trilhar o mesmo caminho dele de sucesso, né? Agora, quanto ao passado, é lógico, ficou uma grata lembrança essa, né? Mas é outro tempo, é outro time, é outra situação. É outra equipe, tanto o Botafogo como o São Paulo. É outro momento, mas espero que aquela fórmula que foi usada naquela oportunidade, a gente possa fazer a mesma e também conseguir a vitória. Eu sei que é difícil, mas temos elenco. Eu acredito nesse elenco do Botafogo. Vamos trabalhar para que essa vitória venha. Férgis, boa tarde novamente. Duas perguntinhas. A primeira, duas comissões já passaram nesse Paulistão. A terceira, a primeira, não chegou nem a trabalhar com o Frodoriva. Eu queria que você falasse o que você pode fazer de diferente que os dois treinadores anteriores não conseguiram imprimir para que o elenco desse liga, enfim, para que as vitórias não chegassem. O que você acha que você pode fazer? E a segunda pergunta é a seguinte. O teu cargo anterior estava na coordenação, coordenação técnica de futebol. Até que ponto você também foi consultado para que a diretoria optasse pela saída do Mazola? Se você teve alguma, digamos, alguma palavra nesse sentido, nessa decisão, juntamente com a diretoria. Bom, quanto à reunião, assim que acabou o jogo em São Bernardo, que cogitaram de uma possível troca, todos nós analisamos, faltavam apenas dois jogos, achamos que não seria necessário essa troca por estar a dois jogos dessa primeira fase. Mas, em reunião que eu não participei da diretoria e também com o presidente, eles opinaram pela troca. E aí ela foi feita. Assim que ela foi feita, me comunicaram e falaram se eu aceitaria esse desafio a dirigir o time nesses dois jogos. E eu, lógico, aceitei. Não poderia ser diferente. Eu participei da montagem do elenco, conheço todos os jogadores, vim acompanhando os jogos. E como o Rafael falou na apresentação, seria, para eles, como seria a melhor opção, eu analisei e concordei com essa opinião deles e aceitei o cargo. O que eu poderia fazer diferente? Eu estou começando a quebrar minha cabeça desde domingo à noite, para que a gente possa fazer alguma coisa, principalmente na parte ofensiva, que foi, que eu acho, na minha opinião, o fator predominante, que o Botafogo ainda não está com a sua classificação consolidada. O ataque realmente ainda não encaixou. Tem bons jogadores, mas ainda não achamos a fórmula ideal. Achamos até que seria aquela que foi no jogo do Capivariano e também no jogo do Penapolense, onde o Botafogo venceu. Teve duas vitórias consecutivas. E acabou, nos três seguintes jogos, o Botafogo não pontuando e não marcando nenhum gol. Então, daí a minha preocupação, principalmente com a parte ofensiva, onde eu estou quebrando a cabeça já para achar essa melhor forma nesses dias que antecedem o jogo do São Paulo. Régis, boa tarde. Quando você foi contratado para ser o coordenador de futebol, você já imaginava que se nada desse, se não desse certo, já podia assumir, ter, assumido esse cargo de treinador, como está sendo hoje ou não? Na conversa que eu tive com o Rogério Bariza, eu tinha essa preocupação, porque eu tenho uma amizade com o Alexandre e não gostaria que isso acontecesse. Então, quando o Bariza, na saída do Alexandre, trouxe uma zola, eu fiquei muito aliviado por mostrar que eu não estava aqui para esperar o Alexandre sair, para mim entrar. Então, eu fiquei muito aliviado. Então, veio uma zola, que é uma pessoa, um profissional também que eu conhecia, mais até o seu auxiliar, que é o João Brigatti, que foi um goleiro que eu tive a oportunidade de jogar junto com ele, na Ponte Preta. e eles vieram, fizeram o trabalho deles, sempre que eles pediram a minha ajuda, eu estendi a mão, mas, infelizmente, conforme a diretoria, o presidente disse, os resultados não vieram da forma desejada deles e eles trocaram. Aí, como faltam dois jogos, e eles me chamaram por esse desafio e não tinha tempo hábil também para vir um próximo treinador, para conhecer o grupo, apenas dois jogos, dez dias aí apenas, eu aceitei esse cargo. Você pretende, ou não, dar uma ligada para o Mancini, até por ter trabalhado com ele, pelos cursos que ele fez, agora, recentemente, lá no futebol europeu, para dar uma dica, que falou assim, eu tenho isso, 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 o que você acha que eu devo fazer? Você descarta? Vai para o que você tem de melhor que a diretoria? De maneira nenhuma eu descartar, eu já fiz isso. Ontem, nós fizemos um longo papo na casa dele, trocamos ideias, ele, como um grande profissional que é, me aconselhou muito, e a gente vai trabalhar nesse sentido de neutralizar, principalmente, esses pontos do ataque do São Paulo, principalmente, essas jogadas pelas laterais, e também tentar jogar, que é o que está mais me preocupando, é que a gente possa jogar também, principalmente, como, volto a frisar, a parte ofensiva, que, realmente, está deixando a desejar, não pelos jogadores, não, mas, talvez, por uma, achar uma maneira adequada para que esses jogadores possam se sobressair. Régis, como você já conhece o elenco, está desde o início, o Zé Roberto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar no domingo contra o São Paulo, o André Santos, vem se recuperando de contusão, voltou aos treinamentos, hoje, e o Vitor, é um jogador aí, que foi um dos destaques do Botafogo em 2013, 2014, e não foi aproveitado nem pelo Alexandre Ferreira, nem pelo Mazola Junior, como que está a situação do Vitor, é um jogador que pode começar jogando esse jogo, dependendo dos treinamentos da semana? Grandes possibilidades, sim. Eu quero experimentá-lo, até porque ele fez grandes jogos na Copa São Paulo, e eu sei que é um jogador de grande potencial, e que até agora não teve uma oportunidade. Então, penso em tentar aproveitá-lo. Ainda não sei como, mas penso em aproveitá-lo. Edson, você já conhece a Copa dos Jogadores, você acha que essas duas partidas dão tempo suficiente para mudar a postura da equipe, em relação ao que você já disse, agora mesmo, que pretende dar um pouco mais de ofensividade na equipe? É, lógico, o tempo é curto, eu não tenho uma fórmula para fazer milagres, mas, eu fui contratado para isso, para achar essa fórmula, e eu, como eu disse, estou quebrando a cabeça desde segunda-feira, vamos dizer, desde ontem, para tentar achar essa fórmula. Eu, volto a frisar, o time tem potencial, inclusive na frente, onde está a minha maior preocupação, penso eu que vou conseguir, vou fazer de tudo para que, junto com meus companheiros da comissão técnica, achar essa fórmula, que possa fazer, principalmente nesse jogo do São Paulo, um Botafogo melhor, que jogue melhor, com mais agressividade, né, e, com mais, na parte ofensiva, né, e espero que eu consiga, a gente vai conseguir isso só com o trabalho, dentro de campo, analisando, vendo, e opinando, achando que vai ser a melhor saída. Régis, o Ferreira chegou ao cargo de treinador profissional, utilizou alguns jogadores da base, e o Mazola chegou, disse que ia dar um tempo pela situação que o Botafogo se encontrava. E você, vai dar uma chance novamente, falou do Vitor, mas e os outros jogadores que vêm atuando, Wesley, Jimenez, Paratela foi embora, mas esses outros jogadores? Continuam tendo a oportunidade de eu aproveitá-los, né, é lógico que temos que pensar em todos os jogadores. hoje nós temos o elenco com 27, que o Baratela foi embora para o Berlândia. Então, esses 27, a gente está pensando nos 27. É lógico que não jogam 27, jogam apenas 11, e eu tenho que escolher esses 11 jogadores, e aqueles que eu achar que vai ser a melhor opção, eu vou utilizar, independente se é da base ou não. São jogadores do Botafogo, mas, sim, não vim com essa intenção, ó, tenho que usar os jogadores da base ou não tenho que usar os jogadores da base. Não, eu vou usar o que eu acho que, no momento, são os melhores. Regis, 2011, você dirigiu o Botafogo naquele jogo contra o São Paulo, ano passado você estava no Botafogo do Rio como auxiliar técnico do Wagner Mancini. Por onde passou o Regis de 2011 a 2014 até chegar no Botafogo? É, 2011, eu estava trabalhando com o Mancini no Cruzeiro, saímos em 2012, aí eu tive duas passagens pelo 15 de Piracicaba com o Edson Só, treinador, como auxiliar também, e depois eu fui em 2013 para o Atlético Paranaense, onde tivemos aquela campanha maravilhosa que chegou a classificar o Atlético Paranaense para a Libertadores. aí saímos de lá e eu voltei pela segunda vez no 15 para fazer o Paulistão e depois no ano passado no segundo semestre fomos para o Botafogo do Rio onde que infelizmente não obtivemos sucesso, o Botafogo do Rio acabou sendo rebaixado e por tantos problemas que teve durante o ano acabou sendo rebaixado infelizmente, mas aqui estou novamente desde 5 de janeiro trabalhando como coordenador do Botafogo e agora como treinador. O Regis, queria que você passasse também sua experiência no futebol japonês, você que começou jogando na Ponte Preta de Campinas. É, comecei jogando na Ponte Preta, me profissionalizei em 84, fiquei lá até 89, aí fui para o Japão, lá eu joguei por 7 anos no Caxio Rei Sol, aí voltei, encerrei a carreira, fiz 4 anos de faculdade de educação física, me formei, aí voltei para o Rei Sol novamente no Japão, já como auxiliar técnico, que lá eles falam coach, voltei como coach lá por 4 anos, aí voltei para o Brasil e onde estou. Aí tive uma passagem com o Mancini também no Al Nasser, em Dubai, como auxiliar, junto com ele, já faz, acho que 4 trabalhos com o Mancini, cruzeiro, atlético, com o Botafogo e o Al Nasser. Bom, Régis, primeiramente, boa sorte, a gente sabe que a sua missão não é das mais fáceis, apenas dois jogos, ontem, em entrevista, o diretor de futebol, Fernando Henrique Jofus, também sinalizou alguns problemas de relacionamento dentro desse grupo, e a gente percebe desde o início da competição que esse grupo parece que não está coeso, dentro de campo falta vibração, o que você pretende fazer para resolver também esse problema de relacionamento entre os jogadores e também esse problema de falta de vibração dentro da partida? Bom, primeiro, conversar com todos, e se realmente há esse problema, avisá-los que de nada, com isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Fazer com que todos trabalhem para o Botafogo, não precisa trabalhar para ninguém da comissão técnica ou para o companheiro do lado, trabalhem pelo Botafogo. Nós todos temos que ter noção disso, que o Botafogo está acima de todas as vaidades. Eu acredito que eles sabem disso, se realmente tem algum problema de relacionamento entre eles, tenho certeza que vai ser esclarecido e que eles possam realmente fazer isso que eu acabei de falar, que joguem pelo Botafogo. O Botafogo está perto de uma classificação e também perto até de uma decepção. Mas, vou falar a eles que, com o trabalho, acho que nós vamos conseguir a classificação. E o problema da vibração, então? Eu acho que muita gente falou que o perfil do Botafogo são de jogadores calados, que vibram um pouco em campo. Eu não concordo 100% nisso, eu acho que calado pode ser, mas sem vibração não, porque eu tenho acompanhado os bastidores do vestiário e tudo bem que, no intervalo, talvez, quando está perdendo, eles estão sempre um pouco mais abatidos, mas, na saída, para entrar em campo, todos sabem do seu potencial, da sua condição e saem vibrantes. Vamos estar um pouco mais perto deles e saber se realmente isso está ocorrendo e tentar mudar, colocando para eles que estamos próximos de uma classificação e que o que vai significar para eles para o segundo semestre. Talvez sair daqui para um clube da Série A ou Série B do brasileiro, que acho que todos estão almejando. E, para isso, eles têm que aparecer mais. E, para aparecer mais, eles têm que classificarem, nós todos, classificarem, e chegar a disputar uma vaga com o Palmeiras. Série B Série B Legenda Adriana Zanotto